Música Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre dois livros natalinos, porque é Natal, afinal de contas. Esse aqui então é o Cartas Natalinas à Mãe, do Rainer Maria Huck. E esse aqui é o Dash and Lily's Book of Dares, provavelmente em português com alguma coisa do tipo o caderno de desafios do Dash e da Lily. Esse aqui é um livrinho da Rachel Kahn com David Levitan. Me parece que eles já escreveram outros livros com esses dois personagens, esse aqui parece que foi o primeiro. Mas enfim, vamos lá então. Vamos começar pelo livro YA, gente. Esse aqui é um livrinho super simples, super bonitinho, daquelas leituras bem rápidas e bem gostosinhas mesmo. É o tipo de YA que eu gosto, tá? É uma historinha contemporânea que vão passar o Natal sozinhos em Nova York, né? O que acontece com a Lily é que os pais viajaram, né? É aniversário de casamento deles, eles foram fazer uma viagem e deixaram, né? Tanto o irmão mais velho quanto ela sozinhas em casa. Só que o irmão mais velho tenta despistar a menina, enfim. Ele quer fazer as coisas dele, não é mesmo? Então ele inventa esse caderno de desafios junto com a irmã pra mantê-lo ocupada. Então ela deixa esse caderno com tarefas pra quem encontrá-lo, enfim, numa livraria, que é a livraria preferida dela em Nova York. Quem é que vai encontrar esse caderno? O Dash. O Dash ficou sozinho em Nova York porque ele é filho, então, de pais separados. E ele disse pra cada um dos pais que ele passaria o Natal com cada um deles e no fim das contas ele não passou o Natal com nenhum dos dois. Ficou sozinho, certo? Então é isso. Ele encontra esse caderno na livraria e resolve, né, já que ele não tem nada pra fazer, seguir ali os desafios do caderno. E é lógico que ao longo da história os dois vão se apaixonar e eles só se conhecem através desse caderno. Eles vão deixando esse caderno em lugares diferentes e aí o outro precisa cumprir uma tarefa nesse lugar. E é sempre, assim, coisas bem desafiadorazinhas pra eles, né, na idade deles. Os dois têm 17 anos, se eu não me engano. E é isso. Da metade pro final do livro eles vão se conhecer pessoalmente, vão passar por várias adversidades, enfim. É uma historinha bem água com açúcar, sim. É mais do mesmo? Talvez, provavelmente, mas já faz tanto tempo que eu não li um livrinho assim que eu gostei pra caramba, gente. E o bacana desses livros em conjunto, né, que o David Levitan escreve é que geralmente a gente consegue enxergar direitinho quais os capítulos de qual personagem ele tá escrevendo. Então ele é responsável pelos capítulos do Dash, que são, na minha opinião, os mais engraçados. Ele tem um humor, assim, mais irônico, enfim, tem mais a ver com o meu gosto mesmo. E a Rachel Kahn fica, então, responsável pelos capítulos da Lily, né, o livro tem esses capítulos intercalados. Livrinho de entretenimento super gostosinho mesmo, gente. Eu li em inglês, achei o inglês, assim, super tranquilo de ser lido. E fica aqui a recomendação pra quem gosta desse tipo de livro. Agora, o livro de cartas do Rainer Maria Hilke já é um livro, assim, mais estranho, eu diria. Vou tentar explicar por quê. A primeira carta que ele manda pra mãe no Natal é em 1900 e a última em 1925, se eu não me engano. Então note aí que eles pegaram o período da Primeira Guerra Mundial, né. Então o bacana de acompanhar essas cartas é você ir notando que o tom das cartas vai ficando mais soturno ao longo dos anos. As primeiras cartas que são mais alegrinhas, né, mais otimistas, digamos assim, vão dando espaço pra umas cartas, assim, bem sombrias mesmo. E depois, ali de 1919, né, as cartas começam a ficar mais otimistas de novo. Uma coisa que me incomodou um pouco nesse livro é a falta de notas de rodapé. Então, assim, o livro traz um texto de apoio ali no prefácio, que é super importante. Então você precisa ler esse texto antes de começar a ler essas cartas, porque você não vai ter mais nenhuma contextualização pra elas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Rainer Maria Hilke era meio que um nômade, né, ele viveu em diversos países diferentes, ele era amante, depois amigo da Luz Salomé. Então ele fez algumas viagens com ela, ele era também casado num dado momento. Tem uma filhinha, então as cartas natalinas, enquanto ele está casado, tem um tom. Depois que ele se separa, o tom das cartas muda bastante. E outra coisa interessante de se acompanhar também é o desligamento mesmo, né, com essa família dele. Chega um momento em que, sei lá, uns três ou quatro anos depois do divórcio, ele nem menciona mais a ex-esposa e a filha. Então, apesar de serem cartas muito semelhantes, porque afinal de contas ele tem meio que um combinatório ali com a mãe dele. Então as cartas são abertas somente às seis da tarde do dia 24. Então elas têm um início todo muito parecido, eles são, assim, bem religiosos, então eles levam a sério essa coisa do Natal. Então o tom natalino das cartas mesmo é bem semelhante. Como eu falei pra vocês, é interessante você ficar caçando dicas sobre o momento vivido pelo Rainer Maria Hilke dentro dessas cartas. Muitas vezes a gente não vai ficar sabendo nem de onde ele está escrevendo as cartas, só pra vocês terem uma ideia. Mas é isso, aí uma coisa interessante que o autor do prefácio vai dizer, deixa eu só pegar aqui o nome da pessoa que escreveu o prefácio, Willy Bolo. Uma coisa interessante que ele vai dizer é que a gente pode se enganar se a gente ler apenas as cartas e não ler esse prefácio com relação ao relacionamento, né, entre ele e a mãe. A gente pode achar que esse relacionamento era todo muito bonitinho, só que se a gente parar pra pensar que em 25 anos eles não passaram nenhum Natal juntos, temos uma dica aí, não é mesmo? Então ele vai dizer que o Rainer Maria Hilke utilizava cartas não só para estreitar a comunicação, e ele vai fazer toda uma reflexão a respeito de como isso é, na verdade, o oposto, né, você pode utilizar meios de comunicação para manter a distância das pessoas. Para só e pensa nisso, minha gente. Então é isso, Apesar dos Pesares eu gostei bastante da leitura desse livro, recomendo pra quem gosta do Rainer Maria Hilke. Eu já tinha lido dele também, o Cartas a um Jovem Poeta, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo pra vocês darem uma olhadinha também. Fica a dica aqui desse livrinho natalino, e do livrinho YA pra quem gosta dessas leituras mais levezinhas. Sério, gente, eu li esse livro aqui em um dia. Entretenimentozinho de qualidade mesmo. Então é isso, eu vou deixar aqui então o meu Feliz Natal pra vocês, espero que a noite tenha sido bacana, que o almoço de domingo tenha sido legal, que as pessoas tenham acertado nos seus presentes, e que você não tenha muitas trocas pra fazer essa semana, não é mesmo? E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo, até mais!